Ginseng, Panax ginseng O ginseng pertence à família botânica Araliaceae. Ele também é conhecido pelo nome popular de ginseng coreano. Atenção para não confundir com o ginseng brasileiro, que é a Páfia paniculata, a qual possui propriedades diferentes ou confundir com o ginseng siberiano. É uma planta herbácea caracterizada por ter um crescimento lento e uma altura de 30 a 70 cm, com pequenas e numerosas flores, com uma ou duas sementes por fruto. Folhas em forma de palma, de raiz fusiforme ou cilíndrica, dividida ordinariamente em dois ramos, amarelado no exterior, branco ou amarelo no interior. Cheiro aromático, sabor amargo, acre e ao mesmo tempo açucarado, medindo cerca de 5 a 12 cm, chegando a 1 m quando é arrancada com a idade de 10 anos. É utilizado a raiz sob a via de administração oral em adultos e crianças acima de 12 anos. O ginseng é indicado para o estado de fadiga física e mental e como adaptógeno. A decocção pode ser preparada através de 0,5 grama de raiz para cada 200 ml de água. Tomar uma xícara de chá, de uma 3 vezes ao dia. O ginseng deve ser utilizado com cautela em gestantes e lactantes. Pode causar cefaleia, diarreia e alergias. E atenção, utilizar por no máximo 3 meses deverá haver cautela no uso concomitante com psicotrópicos, anti-hipertensivos, cardiotônicos, anticoagulantes, hipoglicemiantes, contraceptivos e repositórios hormonais. As informações apresentadas neste vídeo são reconhecidas cientificamente e aprovadas pela Anvisa. Foram consultados a RDC 10 de 2010, a Instrução Normativa nº 2 de 2014, a 1ª edição do Memento Fitoterápico de 2016 e a 2ª edição do Formulário de Fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira de 2021. Para obter mais informações sobre esta e outras plantas medicinais, acesse nosso site, essenciarraiz.com.br Gostou do conteúdo deste vídeo? Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Um forte abraço, saúde e paz!